Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou, peito ou respeito, vagabou É alguém que ela tá fogueta, vem que eu não vou ter pena, liga, nóis pra viver a cena E o pedão te detatuado, corta de um quilo no peito, todo drag Minha tensão te deixa com saudade, a vontade É que ela me rastreia, quer contato, quer minha numerada, eu tô bolado Na rádio ao sentido, TBT, brau, brau, ela atravessa outro lado Eu te vei lá, Louis Vuitton, show do GP, salve gordão DJ orelha no beat pesado, acabando com a festa, jogando no chão Na nada, cê é mó tentação, te juro que tô na tensão Vou pedir pra te trazer balena junto com o MD pra te dar mais tesão Joga com tudo pra cá, deixa o pé recuo pra lá Satisfa de ver a perifa onde tá, é a bebê que é o quê? Que é pinhãozinho que ela tá fogueta, vem que eu não vou ter pena Liga, nóis pra viver a cena E o pedão te detatuado, corta de um quilo no peito, todo drag Minha tensão te deixa com saudade, a vontade Quando o telefone toca eu vejo que ela já pensa maldade Sempre te busco de carro já na intenção de fazer sacanagem Ela vem acompanhada achando que hoje não ia ter menagem Esqueci a d-book, ela gosta, mas não tem problema, então vamo no pulo No paliolão, o clima tava no camarada, toda mina que é puro Essa coisa bagunçamos toda noite, você pensa com a de outro estado Tem que ter uma bunda gigante agora, eu tô famoso, eu tô mais enjoado É um pente pra todas as meninas, não tem gel Fez pra sapato, quer viver vida de luxo, sabe que nóis não tá quebrado É um pente pra todas as meninas, não tem gel Fez pra sapato, quer viver vida de luxo, quer beber que é o quê? Que é pinhãozinho que ela tá fogueta, vem que eu não vou ter pena Liga, nóis pra viver a cena E o peitão cheio de tatuagem, acorda de um quilo no peito do drag Minha tensão te deixa com saudade, com vontade Toca no maçã, é ligação da bandida A 9 inicia, a 9 inicia, a 9 linda É baile no morro, liga os memes a fita Hoje eu tô pra jogar, a tropa tá na pista Noite cai, nóis tá no trecho Na feita ao número 7 Fecha o gavete, eu tô chique de pênis com as net e red Ginga, malandra, avisa, aciona Que eu tô na área, brota meu bem Cola na grade, troca o papo Manda o lance, cobrar nem vem Bala no copo de setecenta Às vezes que ela toma a chapa e senta Bota fogo no gelo e no olho gordo Por que a noite tá sem pena Bala no copo de setecenta Às vezes que ela toma a chapa e senta Bota fogo no gelo e no olho gordo Por que a noite tá sem pena Dia de palha vou comparecer Na zona lanchinha, prima de festa Toda gostosa quer se aparecer Faz quadradinho com as amigadelas Tô lendo a rola e tem show do CP Bola as entona querendo atenção Joga champanhe na toça, tá loirinha Que ela já abriu um sorrisão O crime não crê Mas ela se enche Quando Deus menor Num voto opotente Sempre sorridente Moleque escorrente Eu nunca tô só Toca diferente O crime não crê Mas ela se enche Quando Deus menor Num voto opotente Sempre sorridente Moleque escorrente Eu nunca tô só Eu tô com as crianças Quer viver que é o que? Que é pinhozinho que ela tá fogueta Vem que eu não vou ter pena Niga, nós pode viver a cena Ah, ah, ah E o ventão cheio de tatuagem Acorda de um quilo no peito do drag Minha tensão te deixa com saudade A vontade Que tu Que tu Que tu Que tu Que tu Que tu